De São Paulo, agora a gente vai para a Bahia. Um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja da Havan em vitória da conquista na manhã de hoje. Ainda não há informações sobre as causas do fogo, mas os bombeiros afirmam que não há registro de vítimas. A loja existe desde 2018 e tem quase 6.300 metros quadrados de área construída. O local tem 82 funcionários, mas nem todos estavam trabalhando quando o fogo começou. Olha aí, você está vendo as imagens agora, é uma cena realmente assustadora, né? A gente espera que todo mundo esteja bem e de fato a gente não tenha nenhum relato de vítimas.